Olá, boa noite! É com grande alegria que estou aqui na Festa da Fé em Leiria. O meu nome é Marta Faustino e estamos aqui para lhe dar um cheirinho daquilo que se vai passar durante este fim de semana aqui em Leiria. Esta festa tem como tema Caminhos de Vida, Razão de Esperança. E está a acontecer aqui no Largo Paulo VI, em Leiria. Você que é aqui dos arredores de Leiria ou mesmo da cidade, venha até cá ver o que é que se está a passar aqui. Estas barraquinhas, estas tasquinhas, estas atividades que vão acontecer durante este fim de semana, não só para si que é católico, mas também para si que quer conhecer o que é que se está a passar aqui em Leiria, o que é que se está a passar nesta comunidade. Estas barraquinhas dão várias alusões às comunidades existentes, aos movimentos eclesiais e ainda às vigararias existentes na nossa diocese. É com muita alegria que estamos então aqui durante estes três dias para levar até si um bocadinho do que é que se está a passar na Festa da Fé. Vamos então aqui começar por entrevistar algumas das pessoas que estão nestas barraquinhas. Esta, mais propriamente, é a barraquinha da Vigararia de Monte Real. Vamos então conhecer. Boa noite, como é que o senhor se chama? Horácio Patrício. Senhor Horácio, o que é que está aqui a fazer? Venho como representante da paróquia do Souto da Carpalhosa e tentar também trazer a esta tenda da Vigararia de Monte Real um pouco daquilo que o sino de diocesano nos últimos anos tem vindo a propor a nós cristãos. e mostrar um pouco daquilo que foi, que tem sido essa iniciativa na nossa paróquia, algumas alterações, tentar também um pouco viver mais intensamente a fé, a fé cristã, e mostrar também, através dos placares que nós temos aqui, um pouco daquilo que se tem vindo a fazer em cada paróquia. E também mostrar um pouco a todos aqueles que, provavelmente, aos cristãos e aos que não são cristãos, também mostrar-lhes um pouco, dando testemunho daquilo que nós fazemos como cristãos. Penso que isto é importante, que também aqueles que estão menos ligados à Igreja, que também vejam em nós esta disposição para mostrar que a religião, ou melhor dizendo, o cristianismo, não se vive só dentro da Igreja, vive-se também fora, porque nós somos cidadãos do mundo. E aquilo que se pode ver aqui, não só nesta tenda, mas também aí nas outras, é que há também atividades, como é que dizer, culturais, que estão um pouco também ligadas a esta atividade que é mais da Igreja, que é mais dos cristãos, mas, como disse há bocado, somos cristãos do mundo e também estamos no mundo e não vivemos só da Igreja, porque senão teríamos que nos dedicar mais intensamente à vida religiosa, não é? Sem dúvida, muito obrigada. E ficamos com este, somos cristãos do mundo, que achei muito interessante, para podermos perceber como nós podemos viver o nosso ser cristão de uma forma diferente. Vamos conhecer mais uma pessoa que está aqui nesta barraquinha. Boa noite, o seu nome? Boa noite, sou o Fausto Gaspar, venho da paróquia da Ortigosa e estou aqui para representar a minha paróquia, ajudar a nossa vigararia a montar esta tendazinha e demonstrar o que é a Festa da Fé com todo este movimento. É uma diocese toda ela em movimento com todas as vigararias e vamos ver nestes três dias a quantidade de gente que vai por aqui passar e vamos certamente ver aqui uma pequena multidão a percorrer todas estas tendas, todas estas barraquinhas, para ver o que é a fé, sentir a vivência cristã de toda uma vigararia. Muito obrigada. E assim nós despedimos-nos, mas fico connosco, porque vamos dentro de momentos mostrar-lhe mais um bocadinho do que é que se está a passar aqui na Festa da Fé em Leiria. Até já.